e fala e fala galerinha tem que imaginar um garoto para vocês mais um vídeo no vídeo hoje eu trago mais uma atrasação hoje eu tô bem atrasado mesmo eu podia ter trazido antes eu vi a 5 e 50 da manhã eu já tinha visto e tinha saído da transação mas eu não trouxe porque senão ia ficar muito corrido que eu ainda ia para a escola agora que eu cheguei em outra escola vamos ver se mudou alguma coisa eu já tenho uma olhada e eu aqui eu vi que não só o da skin bug da skin que muita gente não tava conseguindo botar né e e também outros bugs mas não adicionou nada vamos ver aqui avançado ó e aqui e o parceiro me o perfil tá aqui ó e se você tem que deixar externo viu aqui tá dizendo bug 313 nova atribuição atribuição acho que é o preço aqui ó e aqui não tem nada mas eu vou entrar aqui o mundo eu vi que não mudou nada chovei aqui é um mundo criativo é bom mas eu vi que o meu corte tá mais leve também ele tá ficando mais leve os desenvolvedores eles estão conseguindo deixar ele mais leve ainda do que é e eles porque porque senão vai ficar muito pesado e aqueles que faz vídeo de minecraft port digital vão precisar de um celular de 16 GB ou até mais eu não sei se existe mais eu ter cartão de memória é então é assim eu vou dar mais uma olhadinha aqui pode ser que tem mudado mas tá bugando não por enquanto não mudou nada vamos ver se tem a chocobox vou pegar esse aqui só para ouvir uma coisa o que coisa eu vou pegar aqui a como de bloco só para ouvir ó e o chat também desvogou o bug dos do 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 co né e daquele negócio que tava só tremendo choc agora tirou um cara e me ruim e quem tem que me ruim a agiria arroba a comand block barra jive arroba p vou optar assim comand acho que é a mesma coisa comand underline block e como vocês podem ver essa atrasação não é oficial porque tem um negocinho aqui dizendo não sei o que não é oficial então ela por causa disso então só foi adicionado isso aqui para corrigir os bugs mas e não foi adicionado para ios nem para windows nem para outros dispositivos então vamos ver aqui uma coisa só prestar atenção é não mudou nada aqui também não e até o próximo vídeo valeu por assistir esse vídeo aqui se você gostou deixe seu like e se gostou do canal inscreva-se beleza porque ajuda muito e tchau 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 tchau